Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje eu vim mostrar vídeo de comprinhas! Eu adoro mostrar vídeo de comprinhas, adoro assistir vídeo de comprinhas, tem sempre dica, sugestão, ideia de produto, o que vale a pena, o que a pessoa está comprando de novo. Antes de eu mostrar, eu quero dizer o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal do Mulher Mais de 40, aproveita agora, se inscreve, vou colocar o link aqui embaixo, aí você se inscreve e já participa do canal Mulher Mais de 40. E não esquece, se você gostar do vídeo, clica em gostei aqui embaixo, para ajudar na divulgação do canal. Então vem comigo, vou mostrar para vocês quais as comprinhas que eu fiz. Bom, as minhas comprinhas foram feitas na Drogaria Venâncio. Essa Drogaria Venâncio, ela tem as lojas físicas, várias lojas físicas aqui na minha cidade, e também tem loja online, tá? Então eu vou mostrar para vocês, tem preços ótimos, muita promoção, muita coisa legal. Uma dica que eu dou para você é o seguinte, se você está procurando, por exemplo, lenço umedecido, então você faz assim. Você pesquisa em tudo quanto é lugar, todos os sites que você pode, toda vez que você for numa lojinha, que você for em algum lugar, e você passar por um lenço que você gosta, você dá uma conferida no preço. Daí você vai ficar atenta aos valores e a hora que alguma loja, seja ela loja física ou não, entrar em promoção, você vai lá e cata esse produto para você. Mas para isso, para você fazer boa compra, ser uma compra realmente que vale a pena, tem que ficar atenta ao preço. Não pode dar mole, não pode ficar, ah, quero esse, pronto, acabou. Tem que ficar atento ao preço, tá bom? Primeira coisa que eu vou mostrar é o shampoo hidratante da Ox. Quem ainda não viu o vídeo que eu fiz de usados e vencidos, vou deixar o link aqui em cima, eu falei sobre esse produto e assim, produto bom a gente compra de novo, não é? Estou comprando novamente, assiste lá para você saber o que eu falei sobre esse produto, depois a gente fala. Esse shampoo custou R$8,75, um preço super legal, eu já tinha visto a R$9,90, mas aí na Venâncio eu consegui comprar por R$8,75, boa compra. Nas últimas comprinhas que eu fiz, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês darem uma olhada, eu mostrei um kit da Nivea, que era o sabonete íntimo, mais um sabonete líquido. Estava um preço assim, super campeão, mas infelizmente a Nivea não fez dessa vez essa promoção. Quando eu cheguei lá na Venâncio, eu tinha a promoção do Dermacid. Então, uma promoção que realmente valeu muito, muito a pena. Eu fiz as contas lá, até com base em outros produtos como o da Nivea e outros produtos que estavam vendendo lá. E realmente, aqui eu tenho um de 200ml e ganho esse de 100, aumentando mais R$2. Esse kitzinho eu comprei por R$16,99. Já usei Dermacid, mas não me lembro de ter usado esse ProBio. Vou testar. Atenção para uma dica show de bola. Aquele hidratante em que você não consegue passar muito, porque deixa a sua pele melecada e você fica incomodada, pega esse hidratante comum, carrega ele para o boxe. Toma banho normal, passa o seu sabonete, faz tudo o que tiver que fazer. Encerrou o banho, fecha o chuveiro, passa o hidratante generosamente no corpo inteiro. Hidratante comum, é aquele hidratante que você passa para ir dormir. Só que você passa uma camada bem generosa, depois você abre o chuveiro, dá aquela chuveirada e sai. Se você fica incomodada com o hidratante, faz isso, depois você me conta. Não vai ficar incomodada. Incomodada ficava a sua mão. Eu resolvi fazer o quê? Comprar esse sabonete. Por quê? Porque além de ser sabonete, ele tem pérolas de óleo. Então ele vai deixar a minha pele mais hidratada. Entendeu? Eu vou dar mais uma carga de hidratação e humectação na minha pele. Esse sabonete aqui custou R$ 7,50. São 250 ml. E o cheiro é maravilhoso. Eu tenho um filho de 10 anos. E a gente sabe que chegando a essa fase, a criança começa a cheirar, a parecer aquele funduzinho, né? Porque fundum é de adulto, funduzinho é de criança. E aí, o que fazer, né? Será que eu posso usar o quê? E aí perguntei a Dermato. E a Dermato falou, olha, existe uma linha clinical. Então a indicação foi esse que eu comprei. É o segundo. O meu filho já usou um. Esse aqui eu estou fazendo reposição. Não deu alergia. Não deu incômodo nele. E não apresentou, não escureceu a axila. Não deu nada. E cumpriu o que prometeu. Ou seja, deixou um cheirinho de menino, assim, de hominho. Muito gostoso. Então, quem tem alergia, quem tem... Fica incomodado, que não se dá bem com nenhum aerosol, desodorante, creminho, nada. Depois pensa nessa marca aqui. Esse aqui custou R$ 25,69. Eu estou, há um certo tempo, namorando pra comprar, porque eu estava achando a R$ 32,00. Depois eu achei a R$ 27,00. Mas eu comprei esse aqui a R$ 25,69. Não é um desodorante barato, mas só o fato de não dar alergia, não dar irritação e poder ser usado já é um grande avanço. E a gente sabe que nesse vucu-vucu de dengue, né? Todo cuidado ainda é pouco. No desespero de mandar filho pra escola e de também circular por aí, veio a febre dos poses. E comprei desesperadamente, correndo, fiz reserva, fiquei numa fila online esperando paz e um mês pra chegar e eu comprar o produto. E aí eu estava na farmácia pra comprar o poses. Quando uma mulher me abordou e me explicou o seguinte. Ela é mãe também, tem um filho pequeno, de 7 anos. E ela sempre comprou o poses que está em torno de R$ 50,00. Eu hoje quase comprei o poses a R$ 57,90. Mas aí eu esperei pra ir na Venâncio e na Venâncio ele estava R$ 49,90. Mas aí foi quando essa mulher me abordou. Ela levou o filho ao pediatra e o pediatra explicou que o poses, ele tem, apesar dele informar uma média de 10 horas, estudos foram feitos e ele fica uma média de 8. O meu filho fica na escola o período escolar, que fica em torno de 5 horas. Eu aplico um produto que fica 8 a 10, a proposta é de 10, quando na verdade eu posso reaplicar quando eu encontrar meu filho. Então ao invés de eu comprar um produto que custa R$ 50,00 e que eu vou utilizar esse produto com uma duração de 5 horas, que é o tempo que ele vai pra escola e volta pra casa. Eu posso estar utilizando um produto que custa bem mais em conta e que tem durabilidade de 6 horas e que vai cumprir esse período aí de 5 horas. E aí fazendo as contas e pensando bem, ela me convenceu rapidamente. E aí o que eu fiz? Eu voltei pro repelex, porque o repelex eu já havia comprado ele várias vezes. Mas essa mulher, agradeci ela várias vezes pela grande dica que ela me deu, que foi a dica da pediatra. E esse aqui custou R$ 16,30. Então você imagina, aqui eu tenho a mesma quantidade do Sposes. O Sposes, ele estava custando R$ 49,90. Esse aqui R$ 16,30. Dessa vez eu achei super importante trazer essa informação pra vocês, porque eu estava usando um produto que realmente eu estava muito preocupada com a eficiência dele e de repente eu poderia estar usando um outro produto com a mesma eficiência e com um preço bem mais em conta. Aí você para e pensa, Silvia, você vai falar de escova de dente? Você vai me mostrar que você comprou escova de dente? Calma, vou explicar. Eu ganhei uma escova para eu experimentar da Colgate. Eu experimentei, amei e a sensação que eu tinha é que eu estava passando uma seda nos meus dentes. Maravilhosa, extremamente macia. Quero dizer que isso que eu estou falando, eu não estou ganhando nada, tá? O meu marido foi no dentista e o dentista recomendou também essa escova. O fato de eu gostar da escova e ter um profissional que a gente confia que recomenda, eu já fico mais tranquila, porque realmente é uma escova muito, muito boa. Não é das mais baratas, mas ela tem um preço razoável. Eu comprei por R$16,50, então cada uma sairia a R$8,25. Eu não sei se, assim, pelo tempo que ela dura, eu acho que vale a pena. Eu estava querendo muito, 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 muito essa máscara da Maybelline, a The Falsies. E eu estava toda hora vendo que o preço dela estava R$47,42. Eu encontrei ela por R$39,90. E aí eu queria muito, 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 muito ela. E essa é a The Falsies Cílios Fuxiços. E essa aqui é a Super Filme, né? Aquela que você passa e depois com a água morna sai. E o outro produto que eu comprei foi esse lenço da Nivea. Eu comprei ele por R$18,79. O precinho não está lá muito bom não, mas eu estava precisando, né? Então eu comprei. Eu acho que esse aqui foi o único que o preço não foi lá muito bom. Mas o restante, achei que o preço foi muito bom pelas minhas pesquisas, pelas minhas buscas. Eu estou sempre atenta a esses preços. Então eu fiquei muito satisfeita com o que eu comprei. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um joinha aqui embaixo, um gostei pra mim, pra ajudar na divulgação do canal. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. É só deixar nos comentários aqui embaixo. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho